E aí, galera, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou fazer, porque na verdade eu estava em uma conversa com um amigo meu e a gente estava falando sobre como muda a vida quando a gente muda de país, né? E a ideia desse vídeo é falar assim, mentalmente, como foi minha cabeça nesses 5 anos. E se você não assistiu a série dos 5 anos, eu vou colocar esse vídeo na mesma playlist, vai ter a playlist aqui do lado. Assiste lá onde eu falo várias coisas que mudaram a minha vida nesses 5 anos. Mas o vídeo de hoje vai ser focado como mentalmente a minha cabeça não estava preparada para mudar de país. E o que eu posso dar de dica para você, para você se planejar melhor, para você ter uma capacidade de se planejar e pensar em longo prazo, coisa que eu não fiz e eu queria ter feito melhor. Então, vamos começar o vídeo de hoje. A minha história aqui nos Estados Unidos é bem diferente da maior parte das pessoas, né? Porque eu vim para cá com data para voltar, né? Quando a gente decidiu vir para cá, a gente falou assim, a gente vai, a gente vai enriquecer o meu currículo, a gente vai ter uma experiência internacional, a gente vai fazer o Arthur aprender duas línguas quando ele é bem novinho e a gente vai voltar para o Brasil e vai continuar a nossa vida no Brasil. E apesar de eu ter feito um pouquinho de planejamento pensando exatamente nesse a gente curte esses 3 anos lá e volta, eu na verdade não estava preparado mentalmente para muita coisa que aconteceu e é mais ou menos o que eu quero falar aqui no vídeo, né? Então vamos começar pelo primeiro, pelo começo, né? Quando você chega, quando você muda de país, quando você muda a sua realidade do que você está acostumado e vem para cá, eu acho que a primeira coisa que acontece é todo mundo, né? Aconteceu muito mais comigo do que com a Pathy, mas o primeiro ponto é aquele motivo de empolgação, de deslumbre, né? Tem aquele deslumbre de você conhecer coisas completamente novas, né? Então, putz, você vai conhecer um supermercado novo, um restaurante novo, uma cidade nova, um ponto turístico novo. Então você passa ali, principalmente o primeiro ano, naquele tempo de, vamos assim, que você fica deslumbrado com muita coisa, né? Você se deslumbra com coisas que são normais na vida de quem vive naquele país, mas que para você não são, tá? Ao mesmo tempo que tem esse ponto de você estar deslumbrado com tudo, existe uma grande ansiedade que vem junto com esse deslumbramento, vamos colocar dessa forma, a ansiedade que muita coisa que você está acostumado a fazer, agora você não sabe mais e você tenta fazer do jeito que você fazia e as coisas dão erradas constantemente, né? Então uma coisa vem junto com a outra ali, ao ponto de você estar deslumbrado com tudo e mais ao mesmo tempo você tem ansiedade de tudo, tá? Então, assim, deixa eu dar um exemplo de ansiedade que acontece no dia a dia, né? Você, por exemplo, muda para cá, você chega no mercado, a primeira vez que você vai fazer uma compra de mercado, você, assim, você vai no Brasil e você sabe exatamente o que você tem que comprar, você sabe que você tem que comprar o arroz, o feijão, a carne, você sabe que arroz você compra, que feijão você compra, que tipo de carne você compra e você chega aqui e você não sabe, então você está deslumbrado com algumas coisas no mercado que você nunca viu ou que você não sabia que tinha ou que é uma coisa nova para você, mas ao mesmo tempo você está ansioso que você não sabe que tipo de arroz comprar, que tipo de corte de carne você compra, onde eu acho o feijão, onde eu acho isso, onde eu acho aquilo, qual sabão em pó eu vou usar. Então você tem aquele mix de você estar deslumbrado, né? Você está surpreso com algumas coisas que acontecem na tua vida e você está ao mesmo tempo super ansioso que você tem que tomar decisões de coisas que você não precisava mais tomar essa decisão, né? Você sabe qual feijão comprar. Então você sabe, assim, eu preciso de um quilo ou dois quilos, né? Então, assim, é muito diferente, você tem esse mix de sensação acontecendo o tempo inteiro e você tem que estar mentalmente preparado para isso. Eu acho que tanto eu quanto a Pathy, a gente não estava preparado para esse mix ali de coisas que aconteceram e tiveram várias vezes que a gente fez muita decisão errada porque a gente não sabia muito bem lidar com esse sentimento ali um e outro. A Pathy é muito menor do que eu, mas eu sofri muito com isso. Assim, o deslumbramento era muito grande, a ansiedade não era tanta e aí, por conta disso, eu fiz muita decisão errada durante aquele período. Então, se você sabe que você vai ter esse sentimento, você se planeja melhor, você faz as coisas com mais calma, né? Você, por exemplo, pesquisa qual sabão em pó eu vou comprar antes de você ir no mercado. Você não chega no mercado e fala assim, qual sabão em pó eu vou comprar. Você pesquisa antes, né? Você fala, qual o sabão em pó mais vendido nos Estados Unidos? Então, você começa pelo mais vendido, depois fala, ah, isso aqui não deu muito certo, aí você vai para um outro. Então, assim, você acaba se planejando, né? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, a gente chega depois de mais ou menos um ano, um ano e meio, que foi o ponto na qual a nossa, para mim, né? Foi um ano e meio, mais ou menos depois, foi no ponto na qual a gente começou a reavaliar se a gente queria voltar para o Brasil, né? Para mim, depois de um ano, eu já tinha isso meio que na minha cabeça, a Pathy começou a reavaliar ali, eu acho que depois de uns dois anos, né? Então, a gente começou a reavaliar se a gente queria ficar em um outro país, se a gente queria viver aqui, e se a gente fosse viver aqui, fazer um planejamento para ficar aqui. A maior parte das pessoas que vêm para cá já vêm com esse pensamento de talvez não voltar, né? Que não foi o nosso caso. Então, nesse segundo ano, para a gente, ali foi muita conversa sobre isso. A gente ficava, se a gente não ficava e tal. E, ao mesmo tempo, nesse segundo ano, você já sabe como as coisas funcionam, você já errou muito do primeiro ano. Então, você errou, por exemplo, tirar uma habilitação, você errou nisso, você errou naquilo. Mas, ao mesmo tempo, no segundo ano, você começa a pagar erros do primeiro ano, né? Como, por exemplo, você não sabia fazer tua conta de imposto de renda direito ainda no primeiro ano. Você só começa a aprender essas coisas para valer no segundo ano. Você, por exemplo, fez decisões erradas de crédito, você fez decisões erradas de comprar num carro e fazer um leasing. Então, no segundo ano, as decisões erradas do primeiro ano, você começa a pagar elas para valer, começam a pesar essas decisões erradas ali no segundo ano. Aconteceu muito isso com a gente, né? A gente veio para cá e a gente tinha uma boa reserva de dinheiro, a gente fez decisões erradas, que esse dinheiro foi acabando sendo gasto, sendo gasto, sendo gasto. Olha que chegou no segundo ano, a gente, opa, calma aí, a gente tem que rever o nosso budget aqui. A gente tem que rever que coisas que a gente fazia no Brasil, se a gente continuar fazendo aqui, a gente vai gastar mais do que a gente ganha em algumas situações, né? Então, no segundo ano, ali, para mim, gente, foi uma adaptação muito forte ali do nosso estilo de vida, das coisas que realmente importavam para a gente e parar de tentar muito copiar a nossa vida do Brasil. A gente tinha muito isso, de tentar copiar a nossa vida ali no primeiro ano, porque você quer tentar mudar a menor quantidade de coisas possíveis na tua vida para você se acostumar melhor. Então, várias coisas que a gente fazia no Brasil, a gente começou a fazer aqui também, só que não tinha sentido. E no segundo ano, a gente começou a reavaliar essas coisas. Então, eu acho que o segundo ano foi o ano realmente para a gente de imersão na cultura. Foi quando a gente começou a realmente entender a cultura, se adaptar à cultura e viver a cultura americana de uma forma melhor. Então, assim, para a gente, o primeiro ano ali foi o ano que a gente teve aquela empolgação e aquela ansiedade ali. O segundo ano foi quando a gente corrigiu o rumo de coisas que a gente acabou fazendo errado por causa dessa adaptação, desse tentar alimentar a vida do Brasil aqui nos Estados Unidos. E o terceiro ano foi o ano que a gente começou a realmente, vamos dizer assim, colher frutos da nossa vida aqui. Tem gente que consegue fazer isso antes, tem gente que consegue fazer isso depois, mas para a gente foi ali o terceiro ano, né? Que é o terceiro ano, a gente já estava acostumado culturalmente com o país, a gente já estava acostumado financeiramente com o país, e a gente já estava acostumado com o nosso novo estilo de vida, porque as três coisas têm que andar juntos ali. Você tem que ter uma adaptação cultural, você tem que ter uma adaptação do seu estilo de vida morando em outro país, você não tem o mesmo estilo de vida morando em outro país, então você tem essa adaptação. E você tem o terceiro, assim, na qual você realmente financeiramente já sabe exatamente quais são as decisões ali, os passos que você tem que dar. Então, para a gente, a partir do terceiro ano ali, foi quando as coisas começaram a ficar muito boas, e a gente começou a planejar para valer o nosso futuro, e também foi quando a gente decidiu que a gente queria ficar aqui. Então, assim, a gente sentou e a gente começou a planejar, falou assim, qual que é o próximo ponto da nossa vida, né? E aí, assim, a gente decidiu várias coisas na nossa vida, como, por exemplo, que a gente queria comprar uma casa aqui, que a gente queria ficar aqui, que a gente queria escolher a cidade, que a gente queria ficar na cidade que a gente estava. Quer dizer, as decisões foram tomadas ali, e a gente reviu ali os nossos rumos, o que a gente tinha que fazer na nossa vida, para poder seguir aquele sonho, seguir aquele planejamento. A gente planejou e começou a correr atrás disso para poder fazer ele no terceiro, quarto, quinto ano, né? Então, a partir do terceiro ano, para a gente, foi um ano realmente que a gente colocou a cabeça, vamos assim, colocou, como fala, como é que é aquele ditado mesmo que o avesso coloca a cabeça no buraco, né? E se esconde? Foi o contrário para a gente, foi quando eu tirei a cabeça do buraco ali, e falei, não, não, agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, como a gente tem que fazer, a Pathy é uma pessoa que me ajuda muito ali no planejamento de longo prazo, então a gente fez aquele planejamento de longo prazo, e a gente começou a executar coisas, né? A gente falou, cara, a gente tem que fazer isso financeiramente, tem que fazer isso na minha carreira, tem que fazer mais A, mais B, mais C, mais C, temos que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquele outro, e a gente colocou esse plano em prática e começamos a viver a nossa vida. Então, assim, eu acho que principalmente o primeiro e o segundo ano, se você pensa realmente em mudar de país, você tem que entender que o primeiro e o segundo ano são anos realmente de adaptação, né? Então, primeiro você tem a adaptação ali de que você tem que passar a parte do deslumbre e da ansiedade, né? Que ali, que eu diria que vai um ano inteiro ali, né? O segundo ali na qual você realmente revê o teu estilo de vida e você se adapta à cultura ali, e o terceiro ano que você começa realmente a pegar ali os frutos de tudo que você passou dos menos dois anos, tá? Então, dica que eu dou, se você tá pensando em mudar de país, coloque mentalmente isso na tua cabeça, tá? As coisas não são tão fáceis. Enquanto a gente acha que é que você vai chegar e já vai começar a fazer tudo, mentalmente vai levar ali uns dois anos pra você tá adaptado e você conseguir seguir a tua vida, tá bom? É isso aí, filho. Dá tchau pra todo mundo pra gente fechar o vídeo. Não? Você tá bravo? O que você quer que o papai vai brincar com você? Então eu já vou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.